Dia 13 de janeiro de 2014, mais uma enchente na Vila Prudente, eu estou aqui na rua Torquato Taço e vou sair aqui para a Enhamela para mostrar para vocês as obras de prevenção da enchente que a prefeitura fez. A prefeitura está falando desde o início do ano que está fazendo obra para combater enchente, que está fazendo obra de microdenagem, que o piscinão vai ficar pronto, macrodenagem, olha aí a macrodenagem para vocês verem, vocês estão vendo aí? Isso aqui é o que o morador tem que passar todo ano, a primeira enchente mal começou o ano, até que demorou, mal começou o ano, olha a água que está em mim aqui, dá uma olhada para vocês verem. Olha a obra do monotrilho, vou mostrar para vocês aqui agora a obra do monotrilho, olha a rua Torquato Taço como é que está. Olha a situação que está aqui a Enhamela, eu estou avisando isso aqui desde o meio do ano para vocês, que isso aqui ia acontecer, olha aí, porque a gente não vê nenhuma atitude da prefeitura para mudar essa situação, não vai mudar nunca, não vai acabar nunca isso aqui, porque em vez de vocês fazerem primeiro o piscinão, que era uma obra importante para o morador, o que vocês fizeram? essa porcaria desse monotrilho aí, não tem nem um metro pronto, eu nunca vi uma obra de quatro anos que não tem nem um metro pronto, olha aí, o rio Aiei Amelo, vocês estão vendo aqui? é o rio Aiei Amelo aí, olha a situação, choveu dez minutos, hein? você imagina quando choveu uma hora, vai destruir a Vila Prudente inteira, por irresponsabilidade desses políticos, ladrão, mentirosos, agora eles se uniram para enganar a população, é o monotrilho que vai ficar pronto, o piscinão que vai ficar pronto, vai ficar pronto porcaria nenhuma, qualquer leigo de construção que vai olhar essa obra aí, olha essa situação dessa obra, quatro anos e meio para fazer dois quilômetros, em que lugar do mundo que você vê uma baixaria dessa? uma obra demorar quatro anos e meio para fazer dois, dois anos por quilômetro, são 27 quilômetros, vai demorar 50 anos para terminar a porcaria da obra, e quanto a partida, cadê as placas de aviso que eles falaram, eu não vou atravessar aqui que está uma correnteza, eu sou doido, mas não sou burro, né? cadê as placas de sinalização que eles iam instalar aqui na Aiei Amelo para avisar os motoristas que o local está sujeito a enchente, cadê as placas de sinalizações? que eles prometeram que iam instalar aqui na Aiei Amelo, nos lugares que mais dá enchente, isso aí, está aí a vila para o dente para vocês verem aí, situação, o motorista pegou de surpresa, olha o outro com a moto ali, olha lá, pegou as pedras lá agora, aí danificou toda a moto do cara, olha lá, olha a situação do motorista, a situação que o morador está vivendo aqui na Vila para o dente, tem pedra aqui no meio, aqui tem pedra aqui, tem aquelas pedras grandes aqui no meio, olha a situação que está na Vila para o dente, dia 13 de janeiro de 2014, a gente está avisando que essas obras que a prefeitura está fazendo, não vai resolver nada, está aí provado para vocês verem, não resolve nada, faz quatro anos que está construindo essa porcaria, desse monotrilho aqui, não tem um metro pronto, faz quatro anos que está fazendo, três anos e meio que está fazendo o piscinão, vai demorar mais dez anos para ficar pronto, enquanto isso, olha a situação que está em Aiei Amelo, olha lá embaixo para vocês ver a situação que está aquilo ali, situação de calamidade mesmo aqui na Vila para o dente, todo ano é essa porcaria aqui, aqui não dá para atravessar porque é muita correnteza, não dá para se arriscar atravessar aqui, aqui na frente eu acho que dá, tentar atravessar aqui, e olha que só choveu dez minutos, se chover uma hora, inunda tudo, aqui tem bueira ali na frente, a correnteza está forte demais, nossa, coisa de louco, eu vou atravessar aqui porque eu conheço, eu moro aqui há trinta anos, então sei bem o que eu faço aqui, cinco metros para frente para atravessar, tem um buraco aqui no bueiro, já caiu o carro aqui dentro, olha a situação que está em Aiei Amelo, vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem, o motorista pego de surpresa, isso aqui é a prevenção que a prefeitura fez durante o ano inteiro, a gestão do seu Fernando Radar, ele passou o ano inteiro fazendo obra de micro ordenagem, para melhorar a situação dos moradores, olha a melhoria aí, essa aqui é a melhoria que a prefeitura fez na Vila Prudente, olha que beleza de melhoria, vocês estão vendo aí a melhoria? o ano inteiro eles fizeram obra para a melhoria do bairro, olha a melhoria do bairro aí, o que você acha dessa situação aqui, te pegar de surpresa assim, você sabia que estava enchente aqui? eu sabia, mas é difícil, é difícil, está aqui no trânsito, esperando para descarregar, aí conversando, quando eu vejo já está a água subindo, você viu alguma placa de sinalização, avisando que essa área é da enchente? nada, nada, como que é o seu nome? Silvano, Silvano, Ivan, Ivan, Ivan está falando aí, pegou de surpresa, porque a prefeitura, não sei se você ficou sabendo, falou que estava colocando anúncios, e placas de sinalização, indicando que nesses locais, enchia de água, você não viu nenhuma sinalização, não, nada, essa aí é a situação, obrigado, Ivan, e o problema é que o pessoal sabe, e não faz nada, é isso aí, essa situação, o trabalhador que passa por aqui, está passando essa situação, que vocês estão vendo, olha aí a situação, eu queria perguntar para o senhor prefeito Fernando Radar, aonde que está a obra de microdenagem, que ele falou que fez, eu estou aqui na rua Francisco Polito agora, eu queria saber, que o senhor mostrasse para a gente, aonde está a obra de microdenagem, macrodenagem, e todo aquele esforço que vocês falaram, que passaram o ano inteiro fazendo obras, para prevenção de enchente, está aí a prevenção da enchente, que vocês fizeram, e aí Vamos lá. Vamos lá. Olha a força que a água jorra dos bueiros aqui. Olha a situação dos motoristas aqui. Vamos lá. 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 Essa é a situação, olha os comerciantes lá Uma situação que está a Vila Prudente Tudo inundado Olha a situação que está a Avenida Anhemelo Aqui na Vila Prudente Está tudo inundado de água Tudo Os motoqueiros aí não tem paciência de esperar E aqui estão aí mesmos buracos E tem buraco aí no meio da pista E perigoso Isso aqui é a Anhemelo A Vila Prudente O lugar onde o prefeito Fernando Radá Falou que esse ano não ia dar enchente Porque está sendo feita obra Olha o pessoal do ônibus aí O que vocês acham dessa enchente aí? O que vocês acham dessa enchente aí? Vocês não acham que ao invés de ter feito essa obra aqui Podia primeiro ter feito uma obra para enchente E aqui está sendo construído um piscinão Vocês não acham que deveria ter feito primeiro o piscinão? Olha o piscinão aí Está pronto né? Vocês estão indo para onde? Para São Miguel Beleza Davi Davi e o pessoal amigo dele está aí Olha a piscina aí Sabe que hora vocês vão sair daqui? Amanhã Então daqui umas duas horas E demora para baixar a água Eu acho que tem que ver isso aí Essa obra dele aí Quatro anos e meio e não tem um metro pronto Então E falou que vai inaugurar esse mês aí A obra aí Alô gente Estão vendo aí Pessoal trabalhador Morador do bairro aí Todo mundo ilhado Todo mundo sem poder se movimentar Você imagina como que vai ficar isso aqui na hora que a água baixar Enquanto está inundado o pessoal Está ilhado Quando a água baixar É carro na contramão Farol quebrar Até que o farol não quebrou hoje Uma melhoria já Agora estamos na rua Américo Vespuça Rua Américo Vespuça Tudo inundado também O horário que o pessoal está voltando para a casa do trabalho Lixo, muito lixo Fica jogado aí na rua Aqui a rua Américo Vespuça Aqui a rua Américo Vespuça Aqui deve estar mais baixa a água A gente pega todo mundo de surpresa Aí fica todo mundo nessa situação Que vocês estão vendo Olha a quantidade de lixo Que fica jogado aí Isso é para mostrar Que o que a prefeitura está fazendo Não está surtindo efeito Está piorando Pelo visto Esses carros que estão com a fiscal eletro ligada Foram alagados Foram cobertos pelas águas Pessoal que não conhece a região Estacionando o veículo aqui A água cobre mesmo A água imunda mesmo Agora fica essa confusão aí Olha lá Outra rua alagada lá E a obra não para A obra do monotrilha Olha que beleza A obra do monotrilha não para Que sinal lá que era para ter ficado pronto primeiro Não Largaram o pau nessa obra aqui Para mostrar que as eleições estão chegando Isso aí é o resultado das suas obras mal feitas E aí A situação que está vindo a proverte Dia 13 de janeiro de 2014 O horário pessoal está voltando para a casa do trabalho Muitos ainda estavam em horário de serviço Imagina A situação que está isso aqui Isso é realidade Não o que está passando na televisão Para tentar ludiviar a população e enganar o povo Ah, que está fazendo obra de microdenagem Aí vão jogar a culpa na chuva Porque choveu demais Choveu acima do excesso Choveu três vezes o que deveria chover no mês Sempre inventam outro surto Choveu acima do excesso O pessoal na tentativa de fugir do congestionamento da enchente Está usando a passagem de pedestre para passar com o veículo O pessoal está desesperado, ninguém conhece A região quer sair daqui de qualquer jeito Você não encontra uma placa de sinalização que a prefeitura falou que ia instalar nos locais que estão sujeitos a enchente Todo mundo sabe que isso aqui enche de água e todo ano é a mesma porcaria que vocês estão vendo aí Ninguém se movimenta, ninguém faz nada Ao invés de acelerar o término do piscinão Guamiranga, o que eles fazem? Não, vamos acabar o monotrilho porque as eleições estão chegando e o trem é bonito Ele anda por cima, ele chama atenção, o pessoal acha como vocês estão voando Olha que beleza, em contrapartida a população da região é obrigada a passar por essa situação todo ano Dia 13 de janeiro de 2014, segunda semana do ano, já começa bem o ano dos moradores Olha que beleza, tudo inundado, você imagina isso aqui vai ser a noite inteira congestionado E aqui está profundo, está afundando Olha a altura que está aqui já, quase no meu joelho O motoqueiro aí se arrisca porque muitos não tem paciência a esperar Mas muitos também, a moto para e inunda o motor de água E agora vem aqui no caminhão, agora complicou a situação Alguns passam, outros não Situação dos motoristas, muitos carros inundou de água não vai pegar mais Vai ter que vir de incho para buscar Vou tentar chegar no recuo ali Antes do caminhão chegar em mim E quando o caminhão passa, forma uma onda Essa onda entra nas casas Lá para dentro da rua Falquinha Lini Olha a situação Mais um motoboy aí Vai que vai, vai que vai Olha aí Pessoal vai que vai aí No meio da enchente aí Porque ninguém tem paciência de ficar esperando Incompetência e responsabilidade desses políticos Cambada de ladrão Rua Falquinha Lini Completamente alagada As casas completamente invadidas pela água E o pior Toda a Iannanela enche de água E a isenção de PTU Algumas pessoas não conseguem porque eles alegam que a casa não encher de água Como que o endoso vai sair numa situação dessa para fotografar alguma coisa? Me explica Eu gostaria de pedir para a prefeitura Eu estou aqui desde o início Eu não vejo ninguém aqui da prefeitura Não tem ninguém aqui da subprefeitura Fotografando ou documentando a situação Aí depois eles exigem para o município Que o município tenha que apresentar provas Tem que apresentar fotografia Tem que apresentar reportagem Quem tinha que apresentar uma prova de que não deu enchente São eles, não a população Olha, rola Falco Lini Mais uma vez nessa situação aí que vocês estão vendo A delícia da obra A gente está avisando isso aqui desde o começo do ano Para a obra profissional Para a prefeitura Organizar essa porcaria desses tapumes aqui da obra Que ia acontecer o que aconteceu ano passado A água ia levar tudo embora E é o que está acontecendo novamente A água está levando todo esse lixo A gente vai ficar espalhado pelo bairro todo aí Quando a água baixar Aqui no meio eu acho que não tem problema Eu vou vir aqui devagarinho Tem um doer aqui Olha a situação, a água está na minha cintura Aqui na rua Falco Genil Eu estou aqui na rua Falco Genil Aqui na Emelo Olha a altura que está a água Nossa, aqui está muito fundo Está quase dando a minha cintura aqui Olha a situação que está isso aqui, a rua Falco Genil Isso aqui é para mostrar para vocês que as obras que vocês estão fazendo não estão dando resultado Porque está tudo inundado Eu queria que você viesse aqui prefeito Eu queria que você viesse aqui prefeito e mostrasse para a gente onde está a sua obra de microdenagem Que o senhor falou que passou o ano inteiro fazendo E a verba que foi destinada para essas obras sumiu Foi consumida Agora a obra mesmo Não estou vendo obra nenhuma aqui Estou vendo essa porcaria aí Tudo inundado de água Estou vendo essa porcaria aí Estou vendo essa porcaria aí Estou vendo? Olha a situação que está vendida em Anhangelo Isso aqui, prefeito, é a sua negligência É a sua irresponsabilidade que deixa o morador nessa situação que vocês estão vendo aí Eu estou aqui no meio da água porque eu conheço Mas não é bom você ter arriscado o que eu estou fazendo, não Agora, para que serve a CET agora? Eu tenho que fazer uma obra para acabar com essa porcaria dessa enchente Ficar 4 anos e meio conseguindo essa porcaria nesse monotrilho aí E a população sofrendo com essa porcaria nessa enchente Ao invés de vocês ficarem 4 anos e meio fazendo uma porcaria numa obra dessa Por que vocês não terminam a porcaria no piscinão? Coloquem aqui, cobram o quadro de funcionários, aumentam a tecnologia E tem de alguma maneira Dia 13 de janeiro de 2014 O horário é que o pessoal vai voltar para casa Porque muitos nem vão voltar para casa É melhor ficar na rua direto Porque o cara tem que voltar daqui a pouco para trabalhar de novo Agora passa a noite inteira Buzina, briga, lixo e confusão Para o morador E eu vou ficar aqui esperando para ver se aparece algum representante da subprefeitura Que a subprefeitura nos informou Que ia mandar um representante aqui hoje Para documentar a enchente Eu vou aguardar para ver se aparece alguém O pessoal aí querendo passar Outros não querem passar Se eu fosse você eu esperava mais uns 15 minutos Você arrebenta o seu carro Ó, você está vendo isso aqui Esse buraco tem 30 metros de profundidade A cada 10 metros tem um deles E ali está meio fundo ainda Espera mais um pouquinho Aí você vai desculpar O pessoal não conhece O pessoal quer se arriscar Quer passar Só que aí tem buraco de 30 metros de profundidade Por causa dessas obras Aí o cara não sabe Cai com o carro dentro Só o bicho para tirar Porque o pessoal não conhece a região Não tem nenhuma placa para sinalizar Aí a pessoa que cai num buraco desse aí Fica aí Tem que vir que nem o ano passado O bicho para tirar o carro de dentro do buraco Porque o pessoal não sabe O pessoal quer passar O prefeito não tem a capacidade De sinalizar o local Para avisar que tem buraco profundo aqui O pessoal quer passar O pessoal não quer saber Aí muitos caem no buraco Que nem o ano passado Fica aí Esperando o bicho para vir tirar A gente tenta ajudar alguns aí Mas nem todos querem ouvir Olha lá embaixo Como é que está a situação Agora fica lixo Espalhado Buzina a noite inteira Ninguém dorme hoje aqui na Vila Prudente Uma coisa que vocês não sabem O morador da Vila Prudente Quando dá enchente Ele não dorme Porque isso aqui vai se refletir Por horas e horas e horas a fio Os motoristas buzinando É acidente É briga É confusão É o cheiro de esgoto Rato Óleo Que a gente tem que lavar a casa Todo dia que dá enchente E fica essa situação Para a gente aí E os moradores Não conseguem isenção de PTU Isso é um recado Que eu mando para vocês Vocês da Globo Do SBT Da Record Da Band Do Diário de São Paulo Da Estadão Da Folha Que publica notícia Puxando o saco desse governo Porque eles anunciam com vocês Vocês deixam de ser hipócritas E publicam o que realmente Está acontecendo aqui em São Paulo Vocês venham aqui na Vila Prudente E mostram o que está acontecendo aqui Porque até hoje A única reportagem que veio aqui Foi a da Globo A Verusca Donato Teve aqui na Rota 4 Taça E fez uma reportagem E mostrou A pouca vergonha Que está isso aqui Olha a situação O cara está morrendo Daquela ambulância Vai morrer E ele não vai conseguir passar Hoje pelo menos Primeira vez Que em 30 anos Que eu moro aqui Eu estou vendo uma pessoa Da prefeitura ali Dois pessoal ali Porque nunca vem ninguém Fica o lixo aí 3, 4 dias Para a gente limpar Olha o que você está aí Perigoso para caramba Eu estou falando para o pessoal O pessoal não conhece aqui Esse buraco que você está jogando Na água Ele tem 30 metros de profundidade O ano passado Caiu um carro aqui Lá na frente E tem que vir um lixo para tirar E o pessoal não conhece a região Nessa cara Você quer ir para onde? Vou para o metrô Você vai no metrô? É melhor você ir por aqui Acompanhando o trânsito É então Vou pelo meio É, vai por ali de boa Porque ali é baixinha a água O metrô para lá está raso Mas ali também não dá Mas vem beirando ali a madeira Porque já acabou Baixou a água Dá para você ir Olha aí que beleza Você vê que mesmo no momento triste da enchente Ele tem os filhos de Deus aí Que ajuda as pessoas Motorista aí Abriu a porta para o homem poder entrar com a mulher Para passar Porque apenas eu mandei eles ir Mas ia estragar toda a roupa deles Agora o que fica para os moradores é isso aí Isso, buzina e confusão a leite inteira Acompanha 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 Olha a fumaceira daquele caminhão Tem fone da CT espalhado até lá no arco da Vila Prudente No metrô Agora baixou a água Ninguém lembra da enchente Fica essa tragédia pra gente aí Fica essa porcaria aí Buzina, confusão Porque o cara não quer saber o que aconteceu Ele quer passar Caminhão soltando uma fumaça nojenta Uma poluição desenfreada Esses caminhões Que prestam serviço no piscinão Não respeitam ninguém Ó, geossérbio Eles querem passar Eles passam por cima das pessoas Ó lá Os caras não respeitam ninguém Esses caras estão prestando serviço No piscinão Guamiranga Eles não respeitam Eles avançam o farol Avançam nos pedestres Entram na rua Itanhaém Que é proibido pra esse caminhão pesado Estão destruindo as ruas Bate nos carros dos moradores É uma irresponsabilidade em cima da outra Aqui nesse bairro Morador agora Acabou, abaixou a água Tem que lavar a casa Tem que ligar a mangueira e gastar água Nem a água a prefeitura não paga Olha aí que beleza Estão vendo isso aí Isso aí é o que fica pro morador Aqui da Vida Prudente Quando abaixa a enchente Tá vendo aí Isso aí é o que fica pra gente Aqui agora Óleo, lama E muita sujeira Agora eu vou ficar esperando aqui A presença do funcionário da subprefeitura Eles alegaram que o funcionário da prefeitura Vai vir aqui dar assistência pros moradores Eu vou acompanhar até 10 horas da noite Eu quero ver se vai aparecer alguém aqui Olha aí o lixo e sujeira aí Lama Vocês viram aí rato morto ali Perigo de pegar uma leptospirose Uma doença transmissível aí Já dá pra ir Olha a situação que tá isso aqui Nojento Cheio de sujeira Olha aí lama Os moradores agora tem que lavar suas casas Vamos ver se vai aparecer alguém da prefeitura aqui Pra dar assistência pros moradores aí Pelo menos pra lavar a rua Vamos ver se vai aparecer